Na guerra, pessoas como eu e minha família têm apenas uma arma na luta para sobreviver. A esperança. Mas deixar a Síria, a nossa terra, para ir viver no Brasil? E mesmo diante de tanto sofrimento, ainda é possível encontrar o amor verdadeiro. Meu nome é de Amir. E o seu? Mas um homem muito poderoso entrou no meu caminho. Está vendo aquela moça? Descubra quem é o pai. Eu quero falar com ele. Será que eu vou ter que abrir mão da felicidade para salvar minha família? Meu irmão Khaled está muito doente. Se o senhor der o dinheiro para o tratamento, eu me caso com o senhor. Dia 2. Estreia. A sua nova novela das seis. Órfãos da Terra.